Quando Dior vê essa garota entrando na loja de conveniência, ele fala que não vai mentir e diz que essa garota é muito linda e que ele vai esperá-la voltar. E quando ela volta, ele pergunta se está tudo bem, mas ela diz que não pode falar com ele. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que não pode conversar. Ele pergunta se ele não pode falar com ela e ela diz que nem o conhece e pergunta porque ela deveria falar com ele. Ele fala que ela é muito bonita e que ele gostaria de pegar o número dela. E como ela diz que não, ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim, que ela tem namorado. Ele pergunta cadê o namorado dela e ela pergunta se ele pode sumir da frente dela. E ele diz caramba e pergunta se ela é de Nova York. Ele fala que ela deve ser de Nova York, mas ela diz que ela não é. Ele pergunta então de onde ela é e curtindo com a cara dele, ela cita um lugar inexistente. Ele pergunta se ela se acha engraçada ou se ela pretende ser comediante. Ela diz que ela não se acha nada e que ela só não quer conversar. Ele pergunta se ela não quer conversar com ele porque ele é feio ou algo assim. E já ela pergunta porque ele ainda está ali. Ele fala porque ela é bonita e ela pede pra ele deixá-la colocar a gasolina em paz. Ele pergunta se ele não consegue mesmo o número dela, mas ela pede pra ele sair da frente dela. Ele pergunta se vai ser assim mesmo, nada de número, e ela diz que não. Então ele pede desculpas por incomodá-la. Ele diz que isso é uma loucura e que não entendeu porque ela está tão nervosa. E quando ela resolve voltar, ele pergunta se ele pode ajudar em alguma coisa. Ela fala que não tinha prestado muita atenção nele. Ele pergunta como assim e fala que ela olhou bem pra ele. Ela fala que realmente não prestou atenção nele e que a mente dela estava em outro lugar. Ela fala que tem muitas coisas na cabeça dela. Ele pergunta se tem e ela fala que tem muitas coisas passando na mente dela. Ela diz que não teve a intenção de ser rude com ele, mas que ela tem passado por muitas coisas. Ele pede pra ela esperar e ela pergunta se ela pode sentar pra conversar com ele. Ele pergunta se ela quer entrar pra conversar com ele e ela diz que sim. Ele pergunta entrar onde e ela diz aí. Ele pergunta se ela quer entrar e ela diz que sim e fala que é um carro muito legal. Ele pergunta se ela acha que ela merece entrar. E ela pergunta por que não e fala que eles poderiam conversar e que ela sente pelo que aconteceu no começo. Ele pergunta se realmente ela quer conversar e pede pra ela dar uma volta. Ele fala que agora ficou indeciso e fala que não sabe. E como de repente ele fechou o vidro dentro do carro, ele fala que ele sabe que ela é interesseira. Ele pergunta se ela ainda está ali e ela pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta se ela quer entrar e ela diz que sim. Então ele pergunta por que e ela fala que já disse. Ela fala que já pediu desculpas e que tinha muitas coisas na cabeça dela. Ela fala que não deveria ter falado assim com ele e ele pergunta se esse é o motivo. Ela diz que sim e fala que ela não deveria ter falado assim com ele. Ela pergunta se ela pode entrar e ele fala que o carro que vai responder e acelera o carro. Ela pergunta se isso foi um sim e ele fala que o carro está bravo. Ela fala que ela acha que isso é um sim e ele pede pra ela dar mais uma volta. Ele fala que realmente ela é muito bonita e ela agradece. E em seguida diz que ela pode entrar. Ele pede só pra ela não ficar confortável demais. Ela pergunta por que não e fala que isso é o mais importante e diz que ela precisa ficar confortável. Ela fala que estava com muitas coisas na cabeça dela no começo e pergunta se ela gostou do carro e ela fala que é um carro muito legal. Ela pergunta pra que todo esse dinheiro ali e ele fala que às vezes ele precisa de troco, por isso ele deixou ali. Ela fala que gostou muito do carro dele, mas ele pede só pra ela não tocar ali. Ele fala porque senão o carro pode ejetá-la pra fora. Ela fala que ela sabe que ele gostou dela e ele pergunta por que ela acha isso e ela fala que sabe disso. Ele pergunta se ela acha isso e ela diz que sim. Ele fala que ela não tem a menor noção e diz que ele não gostou dela. Ela pergunta se é verdade e ele diz que não. E ela pergunta se ele também não gostou dela. Ele fala que gostou dela no começo porque ela é muito bonita, mas que ela também foi muito rude. Ela fala que já pediu desculpas por isso e fala que a cabeça dela estava em outro lugar. E fala que ela realmente não queria que as coisas tivessem acontecido assim. E ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela, mas em seguida diz que ele precisa ir na loja de conveniência e pede pra ela esperar. Ela faz uma videochamada com a amiga dela e fala que ela está com um cara cheio da grana e que ele deixou o dinheiro ali. A amiga dela diz que ela está mentindo e ela fala que vai mostrar pra ela. E quando a amiga dela vê ela escondendo o dinheiro, pede pra ela não fazer isso. Mas ela diz que tem muito dinheiro ali e que ele não vai perceber. E já nesse momento em que ele chega, ele fala que não encontrou nada do que ele estava procurando e ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. E depois de contar o dinheiro, ele começa a procurar. Ele pergunta se ela viu o dinheiro dele, mas ela fala que ela não viu nada. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que tem certeza. Ela pergunta o porquê ela pegaria o dinheiro dele e fala que isso é uma loucura. Mas depois que ele fala que está sendo gravado, ela resolve devolver o dinheiro. Ele pergunta porquê ela pegou o dinheiro dele e ela fala porquê eles iam sair para comer. Ele fala que esse dinheiro não é dela e que não era pra ela ter pegado. Ela fala que pegou o dinheiro para pagar o restaurante. Ele fala que não dá pra acreditar que ela teve a coragem de pegar o dinheiro dele e pede pra ela dar um fora do carro dele. E mais uma vez ele pede pra ela sair e fala que hoje ela está com sorte. O Dior começa o vídeo dizendo que ele vai tentar sorte com essa garota. Depois de fazer um elogio, ele pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Denise. Ele pergunta se ele pode pegar o Instagram dela ou algo assim. E ela pergunta pra quê? Ele fala que ela é muito bonita e que ele gostaria de levá-la pra sair. Ela pergunta pra onde e ele fala que não sabe e pergunta pra onde ela quer ir. E ela fala pra ele pensar sobre isso. Ela fala que talvez ele descubra e ele pede o número dela, mas ela diz que não. E ele fica ali esperando e é claro que em algum momento ela iria voltar. E quando ela volta, ele fala que ela disse que era pra ele pensar em algum lugar pra ele levá-la. Ela pergunta aonde e ele pergunta se pode ser no McDonald's. E ela pergunta no McDonald's e também pergunta se ele está de palhaçada. E pergunta se ele é aquele palhaço do McDonald's. Ele pergunta se ela não gosta do McDonald's e ela pergunta se ele gosta. Em seguida, ela também pergunta se ela tem cara que gosta do McDonald's. Ele fala que não dá pra saber se a pessoa gosta do McDonald's e ela pergunta se ela vale 5 dólares. Ele fala que o McDonald's hoje em dia é caro e ela pede pra ele parar por aí. Ele pede o número dela e ela pergunta pra quê e pergunta se é pra ele levá-la no McDonald's. Mas de repente, ele pede uma ajuda pra ela e pergunta se ela pode segurar a chave do carro pra ele. Ela pergunta se o tênis dele está desamarrado, mas ele fala que vai ser rápido. Ele pergunta se ela gostou da chave do carro. Ela fala que gostou do carro e pergunta se aquele carro é dele. Ele pergunta se ela está falando da McLaren, sim, o carro é dele. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela diz que sim. Ele pergunta se ela já tinha visto uma McLaren e ela diz que não. Ele pergunta pra onde ela pensa que vai e ela fala que ele disse que ia levá-la para lanchar. Ele fala que ele disse que a levaria para o McDonald's e ela diz que pode ser. Ele fala que ela disse que ele estava de palhaçada e pergunta se agora ela quer ir no McDonald's. Ela pergunta se ele não está com fome e ele fala que está, mas que ela disse que não queria ir lá. Ele fala que não está entendendo nada e ela diz que ele falou com ela na entrada da loja e que ficou esperando por ela. Ele fala que é verdade que ele pediu o número dela e que ela diz que não e que depois curtiu com a cara dele. Ela fala que só disse a primeira coisa que veio à cabeça dela e que ele também não precisa levar tão a sério. E ele pergunta o que ela quer dizer com não levar tão a sério. Ela fala que ele tem um carro muito legal e pergunta porque ele quis levá-la em uma lanchonete. Ele pergunta sobre o que ela está falando e aonde ela quer chegar. Ela pergunta se ele quer sair para comer alguma coisa. Ele pergunta se ela quer sair para comer e fala que ele não está entendendo. Ele fala que ele não está gostando dessa mudança assim de repente. Ele fala que primeiro ela curtiu com a cara dele e que depois mudou completamente depois de descobrir que o carro é dele. E em seguida ele pergunta se é por conta do carro e depois de pensar um pouco ela diz que não. Ele pergunta se não é e pergunta então por que é e ela fala que não gostou da abordagem dele no começo. Ele pergunta se foi a abordagem dele e também pergunta o que ele deveria ter dito. Ela fala que ele deveria ter dito, oi, tudo bem, meu carro está aqui, vamos sair para lanchar. E fala que na verdade ele não deveria ter a convidado para ir em uma lanchonete e sim para jantar. Ele fala que não é assim que se aborda uma garota, mas ela fala que ela é uma mulher. E ele diz garota, mulher e fala que é a mesma coisa. Ele fala que chegou dizendo, oi, tudo bem, e fala que ele não ia chegar mencionando o carro dele. E em seguida pergunta por que ele deveria ter mencionado o carro dele. E já ela fala que ela gostaria de saber se eles vão sair ou não. Mas ele ainda fica ali por mais algum tempo conversando com ela, mas depois a convida para entrar. Mas já nesse momento dentro do carro, ele fala que o carro não é dele. Mas ela fala que ele estava com a chave na mão. Ele fala que a chave está na mão dele porque o carro é alugado e fala que o carro é do amigo dele. Ela fala que isso não faz sentido e ele pergunta se isso faz diferença. Ela fala que ela não está entendendo e diz que ele está querendo levá-la para sair, mas que ele vai ter que devolver o carro para o amigo dele. E em seguida pergunta se esse carro não é dele e ele fala que não. Ele fala que esse carro é do amigo dele e ela pergunta cadê o amigo dele e ele fala que está em casa. Ela pergunta se ele é o amigo falido e ele diz que se ela quiser pensar assim... Bom, e depois que fica claro que ela perde completamente o interesse. Ele fala que esse carro é dele e que ele só estava testando ela e pede para ela dar um fora do carro dele. Ele fala que ela só está ali por causa do carro, então nesse caso ela pode sair. Ele pergunta se ela sabe sair ou se ele vai ter que ajudá-la. Ela diz que ele também não precisa ser um babaca e ele fala que ela pode sair e diz que ela é interesseira. E termina pedindo para ela fechar a porta dele. Tchau, 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 tchau.